Olha só, não dá pra ficar quieto. Com tanta besteira que tem falado por aí nos canais, nos terraplanistas, agora na terra convexa também, tem tanta gente refutando aí as ideias terraplanistas e terra convexas. Eu vou citar um canal só aqui, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. E desse canal vocês partem pros outros, tá? Senão serão milhões de canais aqui, eu não vou citar todos eles, não vou mesmo, porque o meu interesse não é nem fazer react, é só dar um alerta pra vocês. Então vem comigo. O canal que eu estou me referindo é o Física e Afins. Ela está se referindo ao react que foi feito, a um canal terraplanista que citou um canal terra convexa e que ela foi pesquisando e não descobriu nada sobre a pesquisa dos caras. E chegou à conclusão que existe já um observatório montado pelo pessoal da terra convexa que faz ciência sozinho, somente com robôs, vamos dizer assim, se é que isso existe, né? Robôs e que eles não devem satisfações a ninguém do que eles produzem lá, do que eles pesquisam lá. Como assim não devem satisfações a ninguém? Claro que devem. É assim que se faz ciência, gente. É mandando suas ideias, suas ideias que podem se tornar hipóteses para as universidades, para um dia, se for o caso, depois de tentar refutá-las, depois de tentar falseá-las, seguirem todos os passos científicos corretos, devidamente, com todo o ceticismo possível, vamos dizer assim, chegarmos a uma teoria que posteriormente poderá ser modificada ou até mesmo refutada, como o próprio Steve Hawkins foi refutado em sua teoria de que matéria escura seria formada por mínimos, por minúsculos buracos negros. Isso foi refutado, isso é totalmente normal, não desmerece o crédito do Steve Hawkins. Mas esse povo terraplanista e esses terraconvexas que dizem que ciência, que eles não devem satisfações a ninguém, devem sim. E vocês, pais e educadores, tenham muito cuidado com o que vocês ensinam em casa e que vocês ensinam nas escolas. Não deem voz a esses idiotas, porque deles dependem o futuro do nosso país. Eles é que vão escolher os nossos governantes. É por isso que está cheio de gente lá, e os nossos governantes, que dão valor a esses caras, que dão crédito a eles, que dizem que fumo faz bem, que tem pseudociência de tudo quanto é jeito, tem pseudo-medicina, tem pseudo-tudo. Então, gente, muito cuidado com esse filtro. Ah, liberdade de expressão, vocês vão falar, e a liberdade de expressão, onde é que fica? Então, tá, a liberdade de expressão, vocês sabiam que o doiar é a saudação de Emanjá? Ah, não? Não gostaram? É liberdade de expressão, não é? Então aprendam. o doiar Emanjá, por que não? Gente, que palhaçada. Tá bom? Parem com isso. Parem de dar atenção a esses idiotas. Tô pistola? Tô. Mas com razão. Então, eu vou deixar aqui o link desse canal que eu citei pra vocês. Vocês vão lá, assistam. Eu tenho orgulho de fazer parte da resistência científica. E também, vamos dar um valor ao canal do nosso amigo, do nosso colega, do nosso parceiro da resistência científica, o Eu Coleciono Dinossauros, porque ele está quase atingindo a uma meta e ele merece atingir essa meta. Eu vou deixar o link dele aqui também embaixo pra vocês irem lá, se inscreverem. Quem não for inscrito no canal dele, se inscrevam, que ele está batendo essa meta. Tá? E vamos ajudá-lo a ter essa meta porque ele merece. Ele coleciona dinossauros, ele mostra pra gente os modelinhos dos dinossauros. É muito legal assistir o canal do Patrick. Eu adoro o canal do Patrick, acho muito bom e indico muito a vocês. Tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fica aqui o meu desabafo e o meu repúdio a essa ideia idiota de terra plana, de ciência só pra eles, que não tem que dar satisfação ninguém a ninguém tem sim. Tem que dar satisfação às universidades. Tá bom? E para com esse negócio de ensinar besteira pros nossos jovens, que vocês estão se aproveitando deles. Essa é a verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Desculpem a pistolada, mas foi necessário. Fou pistola método Klingon. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.